É muito interessante, quando a gente observa as gerações passadas dos nossos pais, avós, eu vejo a paciência e a perseverança que eles tinham para consertar coisas. Quando alguma coisa quebrava antigamente, eles prontamente iam consertá-las. Eles tinham aquelas caixas de ferramentas enormes, aqueles potes com porcas e parafusos, tudo para consertar coisas quando essas quebravam. Eles não jogavam fora. Diferente da minha geração, que eu vejo que nós não temos paciência, nós não temos perseverança quando alguma coisa quebra. A gente não investe tempo para tentar consertá-la, a gente simplesmente joga fora e substitui por outro. O problema é que essa falta de paciência, essa falta de perseverança, nós levamos para vários aspectos da nossa vida. Quando alguma coisa no emprego dá errado, a gente pede as contas e vai embora. Quando alguma coisa no casamento não está encaixada, a gente simplesmente separa. Nós não perseveramos. Porém, a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 4, que a perseverança induz um caráter aprovado. Nós precisamos aprender a perseverar. Não é porque alguma coisa está dando errado que nós precisamos desistir dela. Pelo contrário, nós precisamos tentar. É a perseverança quem separa os homens dos meninos. Enquanto nós não aprendermos a perseverar, nós não teremos um caráter aprovado. Nós precisamos parar de abandonar situações difíceis e enfrentá-las de frente. Enfrentá-las confiando em Deus, que nos dará a vitória. O dia mau tem 24 horas, como qualquer outro dia. As situações ruins são situações que também vão passar. Por isso nós precisamos aprender a perseverar e esperar em Deus, que nos dará a vitória. É com muito amor que eu te falo essa verdade.